A gente fica feliz que a população entendeu que a festa, ficamos tantos anos sem festa, né, do peão e outras festas. Então as famílias estão aí presentes, as crianças, uma festa bonita que está movimentando o comércio, movimentando a região principalmente. Está aí os amigos que vieram, o Thiago, agradecer com a família, o Zé, o Wilson, tudo lá da cidade de Torichorel, né, e vai vir mais prefeitos aí para brilhantar e mais gente. A gente só tem que agradecer, dá um sucesso. Eu quero aqui agradecer a toda a população de outro lugar, são os visitantes, né, temos muitas pessoas de fora. E surpreendeu realmente a casa cheia, por ser quarta-feira e a população fez. E a festa é para a população, né, então que bom que todos vieram para estivar aqui o evento. A gente fica muito grato aqui, em especial aqui a todos que trabalharam para que esse evento acontecesse. Então a todas as secretarias, aqui o nosso secretário Matheus estava até agora ainda resolvendo parte de iluminação. Quero aqui agradecer ao Chalita, né, que a gente já falou que ele está aí em Lula. A toda a equipe da Secretaria de Obras, não poderia deixar de agradecer. Em nome do N. Reis, em nome do Jurandia Eletricista, o Walter, que trabalhou aqui, para que isso acontecesse. Não é um evento grande, eu acho que Alto Garças nunca teve uma estrutura como essa. Fizemos o ano passado o roteio, já foi muito bom e esse ano eu tenho certeza que será ainda melhor. E é para a população de Alto Garças. E está só começando. Sim, está só começando. É o primeiro dia, né. Então que venha os próximos dias, tenho certeza que a casa será cheia, a população aproveita. Isso aqui é para vocês. É tudo feito com muito carinho, com muito amor, com muita responsabilidade que temos de gerir o nosso município. Mas sabemos que isso pode ser proporcionado à população. Então aproveite aí os quatro dias de rodeio e tenho certeza que vai ficar para a história de Alto Garças.